Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre a minha rotina de maquilhagem de pele. Neste caso, portanto, a minha Perfect Foundation Routine, a minha pele perfeita, como é que eu obtenho aquela pele aperfeiçoada que eu tenho andado já a fazer há algum tempo, obviamente que há várias técnicas e vários acabamentos que eu vou mudando constantemente. Nos últimos meses eu tenho feito estas técnicas, estas combinações de produtos, estes passos diferentes e tem havido muita gente desse lado a comentar o quão a minha pele está bronzeada, luminosa, hidratada, glowy e, portanto, eu decidi fazer este vídeo para vos mostrar como é que eu tenho feito a minha rotina de pele. Portanto, no caso, quais é que são os preparadores, quais é que são os específicos, as bases específicas, os corretores específicos, os produtos específicos e os passos, porque aqui não é só os produtos em si, é uma combinação de várias coisas, sendo que é produtos, passos extras, técnicas extras e combinações específicas. Não é nada de especial. Na verdade, isto são coisas que provavelmente já quase toda a gente desse lado faz, só que se calhar não fazem a desta ordem ou deste modo e pronto, é isso que eu vou fazer hoje aqui no vídeo. Sem mais demoras, vamos então passar para o vídeo. Ora então, primeiro, em termos de utensílios, para mim não é nada como uma esponja úmida. Eu acho que a esponja úmida, juntamente com uma base que seja hidratante e a água que está na esponja úmida, fica a pele ainda com um aspecto mais juicy, mais glossy, mais hidratado e gosto muito do acabamento da esponja com bases mais hidratantes. Por exemplo, as bases mais matte, por exemplo, tem um acabamento muito bom também com o pincel, com a esponja úmida e bases hidratantes, é como eu prefiro, no entanto, obviamente vão para o utensílios que vocês preferirem. Aqui com o primer, sem dúvida que eu acho que o primer estrela, que nenhum deles é primer, na verdade, mas o primer estrela para conseguir este look assim, bem glossy, bem glowy, é o Vellet da Skin Food, que eu voltei a comprar no final do ano passado, portanto no final de 2020. Já era um produto que eu já tinha tido antes e que voltei a ter. Este é o Rich, vocês também têm o Light. Se acharem que este é muito rico, comprem o Light. Eu tenho pele oleosa, ainda assim eu gosto muito do Rico, tenho que deixar que ele absorva um bocado. Tanto este produto como o Bobbi Brown Enriched, Vitamin Enriched Face Base, ajudam a obter este look muito glossy por baixo de uma base que já vai ser hidratante. Este aqui é bem mais leve e não é tão, 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 tão hidratante e gorduroso. Este aqui é mais hidratante e gorduroso. Portanto, eu diria para quem tem a pele mais seca, irem para este. E quem tem a pele mais oleosa mista, irem para este. Sinto que eu gosto dos dois e na verdade eu tenho utilizado muito este. O meu truque para utilizar este produto em peles mistas e oleosas é aplicarem este produto e deixarem, portanto, a maioria do produto deixarem nas partes que são mais secas da vossa pele. Portanto, se tem pele oleosa como eu, a minha zona permanente é a zona T, eu uso pouco, ok? E tento pô-lo no meio das mãos e se eu puder, se eu quiser meter mais, eu faço, ponho isto primeiro antes de pôr o, de fazer a maquilhagem de olhos e enquanto estou a fazer a maquilhagem de olhos eu deixo isto a absorver. Hoje eu já tenho a maquilhagem de olhos feita, portanto, vou ter que só ficar aqui sentada e esperar um pouco. Mas estão a ver? Já puse a maior parte na minha zona mais seca do rosto, que é aqui nesta zona. E na zona T, que é a zona mais oleosa e é a zona que eu facilmente fico mais brilhante, eu medo só os restos que estão na minha mão. Deixo a minha pele a comer com o Vitamin Enriched Face Base, o da Bob Brown, vocês podem, sem dúvida, aplicar em qualquer pele, qualquer pele e logo a seguir fazerem a maquilhagem, não tem que esperar que ele absorva porque ele tem uma textura que é facilmente absorvida pela pele instantaneamente, seja lá qual for o tipo de pele. Portanto, este aqui dá um bocadinho mais de trabalho, também é um bocadinho mais barato, portanto, é assim, vou um bocadinho que pode preferirem, sendo que também podem só utilizar o vaso hidratante. Se acharem que o vaso hidratante vos deixa a pele super, super hidratada e super luminosa, também serve, ok? Eu sinto que não tenho, e os meus hidratantes, como são todos assim mais em gel e texturas mais leves, porque eu tenho pele oleosa, não há nenhum que me deixa este aspecto assim meio glossy na pele, quase gorduroso. Quais são as bases, sendo que qualquer uma das bases do meu vídeo de bases, as 10 melhores bases hidratantes e luminosas, qualquer uma dessas bases desse vídeo, vai-vos ajudar a obter, obviamente, este look luminoso, porque são bases que, acima de tudo, o intuito delas é hidratarem-vos a pele e deixarem um aspecto luminoso na pele, portanto, vou deixar aqui o vídeo para vocês verem, portanto, caso queiram escolher a base para vocês, seja, dou lá opções caras, baratas, com mais cobertura, com menos cobertura, mais hidratantes, menos hidratantes, portanto, tem um pouco de tudo lá. Bem, vamos à Lumina Silk, eu acho que ainda assim está um bocadinho mais escura do que eu estou no momento, mas vamos ignorar, por favor, que eu estou aqui no meio termo um bocado estranho, pronto. Como a nossa pele acabou de ser hidratada com o Valeda, ou com o Bobbi Brown, whatever, vai estar meio pegajosa e vai agarrar super bem a base. Pronto, estou a ver, está um bocadinho mais escuro que eu, mas não é um escândalo. Pronto, a base já está aplicada e agora como concila, aqui eu faço uma coisa muito normal, portanto, aqui eu tentei só escolher, acima de tudo, concilas que sejam mais hidratantes, portanto, fórmulas que eu sinta que sejam não só mais hidratantes e não me sequem tanto a pele e não me cravem tanto nas linhas, ou seja, fica muito mais, com um aspecto muito mais macio, como também tem aquele aspecto mais luminoso e, obviamente, um concila um bocadinho mais claro do que o nosso tom da pele, para dar aquele efeito iluminado, ok? Que também ajuda a dar aquele aspecto luminoso e glowy à pele. Fórmulas que eu acho que são, sim, super, super hidratantes. O Anti-Age da Maybelline, ia dizer Gavnie, mas pronto, também é L'Oreal. Anti-Age, este é super, super hidratante. Luminance Silk da Armani, que é provavelmente o que eu vou utilizar só para me manter na mesma família. O Pretty Fresh da Colourpop, que eu comprei recentemente, também é extremamente hidratante. A CIDIALURONIC, este aqui. E o Jouet Essential High Coverage Concealer. Estes são os mais hidratantes que eu tenho na minha coleção e qualquer um vai-vos ajudar a dar aquele aspecto super iluminado. Eu não aplico imenso concilas, sabe? Eu aplico só nas zonas onde eu quero mesmo iluminar e corrigir. Portanto, aplico aqui um bocadinho. No caso, eu vou usar o da Armani, ok? Este é super, super hidratante. Tem um meio por o lado que também ajuda, obviamente. E ponho sempre, assim, nas zonas mais do centro do rosto para ajudar a trazer um bocadinho de iluminação. E, principalmente, como eu estou com uma base um bocadinho escura, é melhor fazer mesmo isto. E ponho aqui um bocadinho na zona das linhas do sorriso e esbater muito bem. Mais uma vez, a esponja é a minha aliada favorita. Bem, esta esponja é da Arjan. É top. Uma das melhores esponjas de sempre. Barata. E Made in Tugalânia. Ok, estão a ver? De repente, o meu rosto já está muito mais iluminado e isto é, obviamente, iluminar com concealer. Portanto, já fica logo com um ar muito mais wow. Antes de passar para o pó, eu faço e tenho feito já desde há algum tempo sempre um bronzer e um creme, portanto, um bronzer e um blush em creme por baixo dos meus pós. Principalmente o blush eu consigo muitas de vezes evitar o passo, sendo que eu gosto muito de ter um blush já por baixo, porque dá aquele aspecto mais glowy ao blush, porque é em creme, obviamente, mas o bronzer, este eu não consigo mesmo evitar. Este é aquele passo que não há produto de substituto. Pelo menos eu ainda não descobri um produto de substituto. Eu sei que é chato. Este produto só tem um tom, mas vamos rezar para que venham aí mais tons. É pá, porque este produto é maravilhoso e faz toda a diferença no aspecto. bronzeado e luminoso, porque a verdade é que toda esta rotina de pele que eu ando a fazer é uma rotina de pele que não só é luminosa, glowy, mas também é uma rotina com um bronze bonito, se é que me entendem. Vocês sabem que eu adoro um bronze bonito. Claro, vocês podem não fazer isto no inverno e fazerem só no verão se acharem pertinente, mas para mim isto dá-me logo, sem eu pôr nada absolutamente muito mais escuro do que a minha pele, dá-me logo aquele ar sun-kissed, se é que me entendem. E é tudo este bronze, este produto é mesmo icónico por algum motivo, ok? Eu gosto de aplicá-lo com o rabo da Beauty Blender e gosto de aplicar, portanto, antes dos pós, ok? Para o aplicar melhor. A base está pegajosa, está luminosa, está meio gordurosa ainda e vou e faço os meus sítios do costume. Portanto, aqui eu tento, acima de tudo, fazer acima da minha cova. Se eu tenho a cova aqui, eu vou fazer acima. Também gosto de pôr aqui na linha do cabelo. Vou fazer só um lado para vocês verem a diferença de um lado para o outro. E a cena é, isto fica muito melhor, obviamente, depois dos pós todos, mas já antes dos pós vocês vão ver que, tipo, fica outra cena. Eu gosto de pôr aqui um bocadinho em baixo, nesta zona. E no nariz, gosto de pôr essencialmente nos lados. Mas se passar aqui um bocadinho no meio da cana, mais no meio, também não faz mal, porque na verdade, quando se apanha sol, o nariz fica logo, pelo menos no meu caso, fica logo meio tostado. É que tostado é a mesma palavra, certa? E gosto depois de virar a Beauty Blender, porque isto não é uma técnica muito precisa. Gosto de virar a Beauty Blender para a zona do concealer, que é mais claro, e cortar aqui, caso eu tenha feito alguma, tenha passado um bocadinho abaixo da linha do bronzer. Por exemplo, agora eu acho que cortei um bocadinho demais. Vou passar aqui um bocadinho outra vez, nesta zona aqui no fim. Pronto. Mas na zona mesmo aqui do corte, vá, eu gosto de depois limpar isto no meu rosto, porque às vezes eu maquio de malta e acho que no rosto fica, nesse rosto específico fica bem sem limpar. Experimentem e vejam como é que vocês preferem, ok? Pronto, estão a ver? Lado feito e lado não feito. Também vou com um bocadinho do blush em creme. Este é da NYX, é um antigo que eu ando a ver se uso, mas podem não utilizar o blush em creme, podem só pôr depois em pó. Não faz assim uma diferença tão grande. Eu gosto, porque dá aquele aspecto meio glossy, debaixo do vosso blush. Mas estão a ver? Até podem só fazer produtos em creme, às vezes no verão faço isto. E gosto do blush, eu gosto de aplicar assim nesta zona aqui. Não tanto para aqui, mas para aqui, para não ficar tanto aquele aspecto tomate, se é que me entendem. Depois passo com a esponja por cima, para misturar os dois. E tem um lado feito e o outro não feito. Não sei o que é que vocês acham, mas eu adoro. Vou fazer exatamente o mesmo no outro lado e depois passamos para os produtos em pó. Ok, agora sim podemos passar para o passo seguinte, que é fixar com o pó solto. O pó solto é o mais imperceptível, seja ao vivo, seja em câmera, de que maneira for. Claro, para retoques eu aconselho um pó compacto, mas para fazer a maquilhagem inicialmente um pó solto é insubstituível. E eu desde que descobri este que a minha rotina ficou logo muito mais, com um aspecto muito mais glowy, porque a verdade é que para obter aquele aspecto mesmo glossy next level luminoso, não há nada como este pó. Este pó para mim é insubstituível. É o By Terry Hyaluronic Hydra Powder. Pó translúcido sem cor nenhuma. É completamente imperceptível na pele. Sabem este aspecto luminoso e glossy que eu tenho na pele? Vocês vão ver que eu vou fixar o meu rosto todo, incluindo a zona de baixo das olhares, tudo. E eu vou continuar com este aspecto extremamente luminoso, mas acabei de aplicar pó. E é um pó que é extremamente forgiving nas linhas. Portanto, em peles maduras, à volta dos olhos, linhas de expressão, o que for, ele é tão fino e tão luminoso e tão hidratante que é o melhor pó, na minha opinião, para peles maduras. Pronto, aproveitei para fazer as esbrancelhas muito no instante. Entretanto, já temos a pele fixa, a zona de baixo dos olhos fixa, tudo fixo com o pó da By Terry. E agora, bronzer. Temos que ir com um bronzer em pó, que seja também com aspecto luminoso. E aqui convém com o bronzer, porque eu quero que o bronzer da Chanel, que é luminoso naturalmente, saia ao de cima, portanto tem que ser um bronzer que não seja... Que tenha luminosidade também, obviamente, não pode ser um bronzer completamente matte, sem qualquer tipo de luminosidade, e não pode ser um bronzer daqueles que põe-nos um bocadinho e é extremamente pigmentado e fica logo pá, e cobre completamente o bronzer da Chanel que está por baixo. Portanto, no caso, tem que ser uma fórmula que seja luminosa, fácil de espalhar e que seja construível em termos de cobertura. Portanto, daqueles que vamos construindo e vão ficando cada vez mais intensos, mas gradualmente na pele, se é que me entendem. Texturas, vocês já de certeza, já comentaram, eu sigo texturas. São texturas que têm que ser construído para ficarem completamente opacas na pele. Há bronzers que nós aplicamos, especialmente mattes, que nós aplicamos um bocadinho e fica logo... E nós aqui queremos é bronzers que devagarinho se vá construindo e que sejam luminosos. Não só para não construirmos muito e para se ver ainda o da Chanel por baixo, mas para complementar o da Chanel, porque o da Chanel é luminoso e eu quero que se veja também. E este vai ser igualmente luminoso e não vai ter cobertura total, ou seja, eles os dois vão fazer aqui um mexe, ok? Bronzers que fazem este efeito. Para mim não há nada como o bronzer da Tom Fork, que aliás é o que eu tenho utilizado quase sempre para este efeito, que é o Glow Bronzer. No meu caso, o meu é o Tonser, um Gold Dust, que é este aqui. Eu fiz umas primeiras impressões experimentais de bronzer, portanto eu posso pôr aqui para vocês verem, mas vocês vão ver já a seguir eu a pô-lo. E depois temos outros... Tenho aqui outras 4 sugestões de bronzers que têm este efeito, sendo que o que é mais perulado de todos é o da Hourglass, mas também dá este efeito lindo, maravilhoso, construível, luminoso. Estes são os Ambient Lighting Bronzers. O Physician's Formula Butter Bronzer também dá este efeito. Vocês quase não conseguem ver o iluminador do bronzer, portanto isto é um bronzer que vai ter um bocadinho de um efeito iluminador, mas é muito suave. Este é assim o mais matte de todos, mas no entanto deixa um aspecto glowy também na pele e é barato. Depois tenho o da Kiko. Este foi... Ele está sempre em coleções, ok? No meu caso, o meu é de uma edição limitada qualquer, mas ele está sempre em todas as coleções, que é os Baked Bronzers. No caso, o meu é da coleção Sicilian Note, mas estes Baked Bronzers da Kiko dão esse efeito exatamente. No meu caso, o meu é a Warm Melange 01. Qualquer coleção que haja neste momento e vocês viriam um bronzer assim com este aspecto marmorizado, é a mesma coisa. E claro, os da Chanel, os Le Beige, são maravilhosos, sendo que vocês têm estes assim só de uma cor por o lado e têm os que têm tipo misturas de cores. Também tem uma fórmula maravilhosa para este efeito. Eu vou utilizar o da Tom Ford porque acho que é assim o que eu tenho mais utilizado e é o que eu mais gosto em termos de efeito. E eu tento aplicar com um pincel fofinho, mas não muito grande. Apenas para poder concentrar o produto exatamente onde eu quero. E vocês vão ver, ele não vai ter muita cobertura e é exatamente isso que nós queremos. Vai ser extremamente iluminador e vai complementar o bronzer que está por baixo, enquanto não o tapa completamente, se é que me entendem. Eu sei que isto parece um bocadinho bronzer a mais, mas acreditem que faz toda a diferença este look bronzeado, luminoso, glowy, hidratado, se for feito desta forma. Pelo menos é assim que eu tenho feito e vocês têm gostado, portanto é isso que estamos aqui a fazer hoje, não é verdade? Mas, obviamente, experimentem com os vossos produtos, experimentem com texturas, experimentem com quantidades mais ou menos bronzer, mais ou menos blush, de acordo, obviamente, com os vossos gostos, porque eu sou fã de bronzer, mas vocês podem achar que bronzer é tipo, não é muito a vossa sede e vocês se calhar preferem mais tipo um blush e iluminador, vá, e põem tipo mais blush e iluminador em creme e mais em pó. Tá, em termos de bronzer é isto. Quanto a iluminador, aqui é o outro produto que para mim não me dá propriamente para substituir. O da Laura Geller, o Gilded Honey, que é o meu, acho que é dos meus, se não o meu iluminador favorito de sempre, é o que tem assim um aspecto mais semelhante em termos de aspecto molhado e perceptível na pele, mas este é o iluminador único que dá mesmo aquele aspecto. Ele é tipo textura, deixa um aspecto gel, ele não é textura gel, ele é um pó, ok, mas ele deixa um aspecto tipo gel na pele e é praticamente imperceptível, que é da marca Vivo. Ela, aliás, fez estes iluminadores para serem exatamente assim, estes são os Nova Glow Highlighter, no caso o meu é o Holy Chic, que já está mega ousado porque ele é maravilhoso. Lá está, há vários iluminadores lindos, maravilhosos que eu tenho e o Gilded Honey, por exemplo, é um dos meus favoritos há muitos anos, mas é mais metalizado. Há iluminadores que são mais metálicos, há iluminadores que são mais, tipo, daqueles que cegam, tipo, parece uma luz no vosso rosto, há daqueles que são mais perolados, há uns que são mais purpurinadinhos. E este é muito único, lá está, o único assim mais parecido é o Gilded Honey, sendo que o Gilded Honey tem um acabamento mais metalizado. Este aqui, se vocês virem de perto, virem de longe, virem em câmera, virem pessoalmente, ele parece sempre que a minha pele está glowing from within, sabe? Parece que está, parece que esta zona é tipo um gel hidratado. Então, se eu não consegui perceber muito bem onde é que ele começa e onde é que ele acaba, mesmo que puxem muito para a frente. Portanto, este é um daqueles produtos que eu digo que é único nesta rotina, eu gosto de aplicar com um pincel de sombra para ser mais precisa e vou aplicar. Um truque que eu gosto muito e que já disse aqui algumas vezes no canal, é que eu gosto muito de aplicar o iluminador antes do blush, porque depois o blush e o iluminador unem-se um ao outro. Eu não gosto propriamente de aplicar o blush e depois aplicar o iluminador por cima e depois o iluminador, como é mais claro do que o blush, parece que tapa o blush, se é que me entendem. Portanto, eu gosto que o mais escuro vá por cima depois para eles se unirem bem, se é que me entendem. Experimentem e vão perceber a diferença. Façam de um lado primeiro blush e depois iluminador e do outro lado façam primeiro iluminador e depois blush e acho que vão perceber o que é que eu estou a dizer. Parece que o blush não conseguem perceber a diferença, onde é que se unem o blush e o iluminador. Sendo que quando aplicam o iluminador por cima do blush, vocês conseguem claramente perceber uma linha que separa. Acho que não fiz entender, mas experimentem. É o melhor que eu tenho a dizer. Este iluminador é daqueles produtos que eu acho que não dá para substituir. Portanto, se querem este aspecto assim, este é o produto. É como o produto da By Terry. E eu aqui, embora eu tenha um pincel preciso, eu aplico assim nesta zona toda. Porque ele é tão gelo e tão imperceptível que o ideal não é eu ter uma tira glossy, é eu ter esta zona toda assim. E venho até aqui a esta zona. E tento não passar muito da zona da minha íris. Portanto, onde eu tenho a íris do olho é onde eu acabo de pôr o iluminador. Ok? Porque se não, se vocês tiverem a pele muito seca, se calhar até vão gostar de passar da íris para estar com aquela bechecha reluzente. Eu, como tenho pele mista, oleosa e tenho tendência a ficar oleosa nesta zona aqui, evito. Ok? Também gosto de aplicar imenso aqui na zona do logo. Sinto que eu gosto de aplicar, em vez de aplicar tanto cá em cima, gosto de aplicar no nariz, principalmente na zona onde eu tenho o nariz partido. E aí em cima. Sinto que também pode aplicar aqui um bocadinho, pronto, como vocês preferirem, todo ele. Porque na verdade o nariz vai só ficar iluminado. Com este iluminador é super suave, eu também gosto de aplicar aqui um bocadinho nesta zona. Portanto, onde começa a sobrancelha, sabem? Põe-me assim um bocadinho para cima, porque ele é tão imperceptível. É que ele não é purpurinado, percebem? Então vai só ficar a pele iluminada. E não é na zona mesmo onde bate o brilho da pele oleosa, que é mesmo aqui no centro, sabem? Então parece que é quase nos pilares laterais, sabem? E no meio não está. E depois, em termos de blush, obviamente queremos manter o tema que seja um blush que seja meio iluminador, portanto não seja completamente mate. No caso, para mim não há nada como os blushes Mineralize da MAC. Sinto que as minhas coisas favoritas são o Lovejoy e o Warm Soul, que eu vou chegar mesmo pertinho de vocês, para vocês verem que eles têm os dois um por lado. Aliás, o Mineralize tem todos um por lado. E obviamente que isto vai unir muito bem com todos os nossos produtos perulados, que já estão no nosso rosto. E eu gosto de puxar, portanto, assim mais aqui para cima também e unir tudo. Mais aqui, obviamente, na zona da maçã. Mas depois une aqui com o iluminador e com o bronzer, ok? E gosto não só de passar com o pincel assim, como também gosto de depois no fim quase que misturar tudo. Os produtos todos, sabem? A genie sabe, a genie sabe. Isto é a nossa pele feita. Depois, por fim, nada como um fixador iluminador. Sinto que para mim os melhores são os da MAC. Eu tenho o cheiro de Cherry Blossom e o cheiro de Coconut. Só mudou o cheiro, a verdade é que isto é maravilhoso. E eu literalmente tomo um banho nisto. Sinto que tento pôr a maior parte... Não queria comer. A maior parte nesta zona. Portanto, tentar evitar pôr muito na zona T, porque isto vai nos deixar um aspecto ainda mais luminoso. E pôr mais na zona exterior. E pronto, temos aqui a nossa pele luminosa, com todos estes truques e dicas de produtos e de aplicações que eu tenho utilizado já mais ou menos desde outubro, mais ou menos. É uma combinação de várias coisas, portanto. É uma combinação de técnicas, ordens também de produtos e certos produtos específicos e combinações específicas. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenham aprendido alguma coisa ou que tenha sido útil de alguma forma. Se experimentarem alguma destas técnicas, algum destes produtos, algum destes passos e sentiriam que a vossa pele ficou mais bonita, mais luminosa e mais aperfeiçoada, digam-me abaixo nos comentários que eu quero muito saber se gostaram de alguma destas técnicas que eu vos mostrei aqui hoje. Eu sei que isto não é nada especial, ok? Eu não estou aqui a ensinar nada do outro mundo, é só pequenos truques para a pele ficar deste modo. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho